CAPÍTULO XVI Então respondeu Jó e disse, Tenho ouvido muitas coisas como estas, todos vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim estas palavras de vento, ou que te irrita para assim responderas. Falaria eu também como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma, ou amontoaria palavras contra vós e menearia contra vós a minha cabeça? Antes vos fortaleceria com a minha boca e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Se eu falar, a minha dor não cessa, e calando-me, qual é o meu alívio? Na verdade agora me molestou, tu assolastes toda a minha companhia. Testemunha disto é que já me fizeste enrugado, e a minha magreza já se levanta contra mim, e no meu rosto testifica contra mim. Na sua ira me despedaçou, e ele me perseguiu. Rangeu os dentes contra mim, aguça o meu adversário os olhos contra mim. Abrem a boca contra mim, com desprezo me feriram nos queixos, e contra mim se ajuntam todos. Entrega-me, Deus, ao perverso, e nas mãos dos ímpios me faz cair. Descansado estava eu, porém ele me quebrantou, e pegou-me pelo pescoço, e me despedaçou. Também me pôs por seu alvo. Cercam-me os seus flecheiros, atravessa-me o rins, e não me poupa, e o meu fel derrama pela terra. Quebranta-me com golpe sobre golpe, arremete contra mim como um valente. Cozi sobre a minha pele o celício, e resolvi a minha cabeça no pó. O meu rosto todo está descurado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte, apesar de não haver violência nas minhas mãos, e de ser pura a minha oração. Ah, terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar para o meu clamor. Eis que também agora está a minha testemunha no céu, e o meu fiador nas alturas. Os meus amigos são os que zombam de mim, os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o filho do homem pelo seu amigo. Porque, decorridos poucos anos, eu seguirei o caminho por onde não tornarei.